E o Cateia beleza aqui? Falou, férias! Vamos aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é o Cateia E estou em Dinossauce do Meitonoblox Pra jogar um pouco com vocês Ok? Vamos jogar Vamos se divertir A Ocateia, eu estou aqui Com o Mosasaurus, certo? Mas quem é que dele é a Ciamaster Show de bola, mano Vamos jogar aí, Mosasaurus Aquático Carnívoro, vamos se divertir A Ocateia, eu escolhi esse skin aqui do Mosas Porque eu acho a clássica dele Bem, bem feia, mano Eu acho a clássica dele horrivelmente feia Nossa, a gente brilha Nem sabia que a gente brilhava, mano Estamos andando aqui perto da areia A gente consegue ver que ele está brilhando um pouquinho Show de bola, Ocateia Essa skin aqui é bem mais bonita que a clássica, certo? Porque a clássica aqui no Jonassaur Simulator É uma versão até que antiga Então eu prefiro até jogar aqui com a nova Ok? Vamos prosseguir pra cá A skin, o Mosasaurus Baby 5.380 pontos de vida 38 de fome E... Nossa, derrubaram um teire aqui, mano Eu vou comer um pouquinho Boa! Em vez de eu comer da água Eu estou comendo fora da água, galera Eu sou bem louco aqui, ó Pelo menos o teire, aliás, ele está fora da água, né Ele está congelado Ele está no gelo, ele está congelado, meu E, aliás, eu não posso nem botar a cabeça para fora, né Porque o gelo está 200% pistófico Vou prosseguir pra cá, Ocateia Creio que vai dar aquele laguinho Pra lá, não, pra cá, pra cá Pra cá dá o laguinho Pra lá dá em outra parte um pouco maior Beleza? Vamos prosseguir aqui, Ocateia O mar aí é um pouco mais difícil de trazer um gameplay Por quê? Por isso que eu trago com menos frequência Porque eu acho que ele é... Não acontece muita coisa Depende muito do como eu estou falando Depende muito do que está acontecendo Então, realmente, aí no mar, a gente está um pouco limitado Caraca, o que é aquilo lá fora? Caraca, mano Que isso, velho? Que bicho é esse, mano? Eu sei que é um Baryonyx, tá? Mas, e o resto? É um Baryonyx e dois Brachiosauros? O que estão fazendo, cara? Estão fazendo o grupo pistolão... Eita, aqui, ó Sai da água Vixe, volta, volta pra água Era brincadeira, meu Era brincadeira, meu Ele vai matar, nossa Que suicida, filha da mãe Pula aqui na água pra você ver Pula aqui Olha aqui, filha da mãe Não pode botar a cabeça fora da água Os caras matam, mano Os caras são suicidas estilo nível hard, velho Boa, boa Vamos prosseguir pra cá Opa, cadê? Tem comida por aqui, eu tinha visto Vou comer um pouquinho, né? Porque algum Brachiosauro super realista me bateu Tranquilo, Ocateia Vamos tomar aqui um gole, aliás Vamos comer aqui um pouco Beleza? Boa, boa Aí sim, Ocateia Vamos prosseguir pra cá, certo? Eu tenho certeza que a nossa aventura pode continuar por aqui Tranquilamente A gente pode ficar bem de boa Ou... Eu não sei muito Ainda até hoje Passou já 80 vídeos de um só sumeito Eu ainda não sei Pra que que se serve esse escudo aqui Não, beleza É um pouco da defesa dele e tal Diminuiu o dano que ele toma Mas, cara Não tem muita funcionalidade Já ficou de dia Boa Não tem muita funcionalidade Eu acho que é bem... Bem cocôzinho Aquele... Aquele 5 ali É bem... É bem sem significado Opa, afundou aqui a Tere Beleza? Vou comer um pouquinho Boa É uma cacaça aqui pra nós, né? Só pra nós aqui a nossa Terezin Olha que legal Se eu põe a cabeça pra fora Fica só coisa Parecendo que é esse tubarão Tum, 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 tum Parece que é esse tubarãozão, velho Dos filmes de Aos Tem outros... Vários filmes aí legais De tubarão Vamos prosseguir pra cá Aqui parece ser um pouco mais interessante A gente sobreviver Parece ter gente por aqui também, né? Os aquáticos são um pouco mais difíceis de se encontrar Opa, começou a chover? Não Os aquáticos são um pouco mais difíceis de se encontrar Nesse mar tão vazio Olha, mas eu tô achando legal esse brilho que ele tá soltando Ele tá soltando o brilho pra cima E outro pra baixo Eu tô achando interessante Acho que é o do olho dele, né? Que o brilho amarelo vem direto do olho dele Opa, é mais um mozo ali? Acho que é a skin do mozo, certo? Ah não, é um plio Olha aqui Eu me confundo muito Esse daí tá batendo já, mano É um plio, fera Esse aqui, eu não sei qual que é Oi, tudo bem? Esse aqui é um... Slamosar Slamosar E lesmosar Show de bola, hein? Vou prosseguir pra cá Os caras tão ali comendo Eu vim um pouco mais pra cá E tem um piteiro mortadinho É uma carcaça de piteiro Vou tentar pegar aqui Opa, eu tava longe pra caraca Achei que eu tava perto Vou pegar? Não, não dava pra pegar na boca? Ah, vamos tentar Ah, eu peguei na boca Boa Vou mandar pra lá Com a nossa carcaça de piteiro O piteiro tava adulto Eu acho, pelo menos Deixa eu ver É, tava adulto Tava adulto Sucesso Ele tava no tamanho bem legal E por isso a gente tá dentro da água Ele fica bem mais leve Por isso que até um baby Mosasaurus Conseguiria carregar um poderoso Pteranodon Aí Aqui estava voando pelo cenário Olha as cores dele Até É composto de um azul Vermelho Marrom Ah, vários tons de amarelo Meu, show de bola Vários tons de vermelho também Cara, que legal Meu Deus do céu Os caras fizeram uma pega aqui em cima Tá na época de frio Tá Congelou o rio de novo Olha o espino Olha o espino Olha lá Nossa cabecinha Nossa cabecinha Oiê Oiê o bicho O bicho tá doido O bicho tá bravo Opa, vamos prosseguir Vamos andar um pouco mais pra cá O Cateia Aliás, prosseguir Eu tô falando muito prosseguir Vamos andar um pouco mais pra cá Eu Meu Deus do céu O bicho tá doido O Pliu tá doidão, véi O Plião O Plião do Drift Por favor, né O Plião da casa própria Por favor, né Meu Deus do céu Até afoguei Meu Deus do céu Tô morrendo Vamos prosseguir pra cá Que isso, mano O bicho botou a cabeça pra fora Caiu duro aqui, meu Sucesso Mais comida Cadê? Tá morreu mesmo? Morreu mesmo Vamos pôr a cacaça do piteiro aqui Boa, vamos pegar outra cacaça agora Ah, não dá A outra cacaça é muito grande pra nós É, realmente Eu acho muito grande mesmo Acho que Um moço não conseguiria carregar um Pliu Adulto Não sei se ele tá adulto Mas, beleza Vamos pegar o nosso piteirão É o nosso mascote, né Ele sempre tá nos acompanhando aí Nas nossas aventuras Pokémon Não Sumiu a cacaça, velho Caraca Filha da mãe, mano Ó, eu vou passar aqui por baixo Que isso É uma Meio que uma construção No meio da água Será que eu consigo passar por cima também? Fica com dúvida agora Vai Nossa Nossa, eu tô preso na Aí, pronto Achei que eu ia ficar preso na Cateia Meu Deus do céu Vamos dar pra cá Vamos nadar pra cá, aliás Pô, por que que o nosso oxigênio não é infinito? Cara, se a gente é um ser marinho Ele tem um limite de oxigênio Por que a gente tem que botar a cabeça pra fora pra respirar? Eu não entendo isso, Cateia Eu acho que é pra... Não sei, eu não sei realmente Caraca, que estranho Bizarro, mano Ele tem um limite ali pra nós Mais tranquilo, né É os seres aquáticos que precisam de ar pra respirar É o... É o semi... É o semi-aquático-aquático Sucesso É pra gente entrar esse buraco aqui Ah, legal Eu vou comer aqui um pouquinho de peixe O Triceratops ali É o Triceratops Ué, ele tá meio doidão, né O Triceratops tá meio ué Cê tá doido, cara? Cê tá fazendo o que aqui no meio do mar, cara? É o Triceratops aquático Agora é a evolução É um metamorfoso Agora ele muda de forma pra nadar na água, meu É, eu vou aproximar um pouquinho dele, hein Cadê? Tem um teire ali do lado Sucesso Vamos bater nele Ele fica impotente Fica impotente ali na água, meu É... Apanha, apanha, apanha Caraca, mano Dá pra gente derrubar um Triceratops aqui embaixo, velho Sucesso, oxe Tá impotente Morre É bot? É bot, é bot Tá impotente morre, feio Oxe Vai ter que morrer agora Vai ter que aguentar o fera Cutucando Cara, a gente tá 50% shield ainda, mano Vai demorar muito nessa evolução Aliás, já tá demorando muito nessa evolução, velho Caraca Galera, eu vou ficar aqui matando o Triceratops E... Meu, ele já... Aliás, ele já vai cair, né No caso Eu só... Ele só sobe e cai Então... Já vai cair não Já vai ser abatido Ele só sobe e cai Porque já tá caindo toda hora Ele só sobe e cai E dá a última porrada Boa sucesso, Alcateia A gente tem uma carcaça de 100 de comida De um Triceratops Adulto, mano A gente derrubou um Triceratops Triceratops dentro de água Apesar, né Que o nosso querido Triceratops Tava meio... Já meio debilitado, né Já meio com uma dorzinha de cabeça É uma roidazinha, pá Então eu acho que ele... Ele já ia morrer, né Ele já ia morrer Eu só... Eu só tirei menos... Parece um Triceratops Fora também que eu tinha visto A gente tá perto de uma carcaça de 3 ceratops Agora Isso vai sustentar a gente por um tempo, Alcateia Eu não vou ficar tão perto dela Eu não tô me dominando a carcaça Não me importo se alguém ficar comendo ela Porque no mar É realmente um... Olha aí, olha aí Olha aqui, olha aqui Vamos derrubar, vamos derrubar É... No mar é... Nossa, meu Deus do céu Eu acho que não é boa isso daqui, Alcateia No mar é um... É um mar sem dor, Alcateia Isso daqui Mano Caiu dentro da água É um Triceratops Nossa, meu Deus do céu É um Giga Esse daqui Ok Vocês mataram agora, né Vixi, agora fiquei com medo, Alcateia Fiquei com medo de vocês, hein Show de bola, mano Beleza O Giga tá caiu aqui embaixo Então a gente já pode Se apoderar dele Ele bugou, parece Eu vou matar mesmo Matar com gosto É bote Então eu não tô levando nada pra ninguém Todo mundo quando me vê Me mata também Então eu quero matar Eu tenho raiva, sabe Aquela raiva consumidora Eu gosto de matar Matar, matar Gigas Matar Tristeratops Matar Terezinha Osauros Matar a galera da Alcateia Matar todo mundo Matar, matou Considerando aqui o rei dos mares, Alcateia Fala a verdade Porque, aliás, a gente tá baby, né A gente não é rei de nada A gente no máximo um bebê Uma criança Um neném A gente vai dobrar de tamanho Quando a gente crescer Tá ficando de noite Boa É... Eu tô me considerando aqui mais O rei dos mares Porque só tá eu aqui Eu tô me sentindo bem desolado Sabe Tem uma curiosidade aí Que eu posso passar pra vocês É que no mundo aí A atualidade, né No caso Tem uma baleia Que tem uma comunicação Diferente das outras Ela fica isolada no mundo Eu tô me sentindo Meio que essa baleia, sabe Eu tô me sentindo bem Sem comunicações Alô Alguém Alô Alô Não tem ninguém Eu era aqui por perto, meu Tô me sentindo bem desolado Aliás Eu prefiro ficar assim Meio sozinho Porque Quando alguém me acha Eles me matam Então eu prefiro ficar Quieto no meu canto, meu Melhor ficar quieto E ficar vivo 80 episódios Eu tô ainda pensando nisso, mano Eu tô pensando nisso toda hora Eu tô Tá passando pela minha mente toda hora Cara Como que eu cheguei A 80 episódios Ou 79 Não sei qual o número que é esse Tô tão perdido Tanto número Mas, meu Como a gente conseguiu chegar tão longe Alcateia Me fala aí nos comentários Se você tá vendo esse vídeo até agora Me fala agora nos comentários Qual que é o episódio que você mais gostou De Dinossauro e Simulita até hoje, mano Qual que é o episódio que você mais gostou Eu quero que você fale Dá a hashtag Ou o título dele Tanto faz Pode falar aí nos comentários Se você é fera mesmo Comenta aí, mano Que eu gostaria de saber realmente A opinião de vocês Daí eu pego aí os melhores momentos As coisas assim Alcateia Show de bola aí É bom saber Qual que vocês mais gostaram Porque, meu Eu tive uma evolução muito grande Desde o primeiro vídeo De Dinossauro e Simulita Que foi com o Tricerato Por isso que eu gravei E, meu Eu não sabia Ó o omblio E eu não sabia O que falar direito E eu lembro que eu ficava Falar bem baixinho E, meu Agora hoje em dia Tá bem melhor Que a minha comunicação Melhorou muito mais Com vocês Então, eu me sinto feliz Em ter chegado já A tantos, tantos episódios Então, o vídeo foi esse Eu quero até Espero que vocês tenham gostado Eu encerro o vídeo Com um clima de chuva Bem agradável Aqui embaixo da água Se você é um ferinha Deixe logo Seu joinha Inscreva-se no canal Eu troquei a ordem De tudo aí Mas é isso aí Clica nos vídeos Estão aparecendo na tela Não perca mais nenhum vídeo Do canal Ative o sininho aí Inscreva-se, certo? E logo, logo Aí teremos novidades Eu estou falando isso Em alguns vídeos Espero que vocês Tenham prestado atenção E é isso aí Até Um beijo no coração de todos Falou! Falou!